Gente, quem foi que quebrou a janela? Alguém quebrou a janela aqui, ó. Não fui eu. Quebrou a janela do vidro, gente. Quebrou o vidro da janela aqui. Não fui eu também. Não fui eu, não. Não fui eu que quebrei, não. Foi eu, Lachis. Gente, agora eu vou dormir porque eu tô com sono. A cama é minha. Não é minha. É minha. Não é minha. Não, eu dormo assim. Nem queria mesmo, eu vou embora. Nem queria mesmo. Eu vou dormir aqui nessa cama, que é aqui agora. Não, não, é minha. Não, não. Meu. Tá, então eu vou dormir nessa daqui, aqui de trás é minha. Dormir. Não, não, é minha. Sai. Sai. Para, mandinha. A mandinha tá fazendo massagem em mim, mandinha. Massagem. Faz aí. Não. Faz massagem, massagem. Não, vai ficar em cima de você. Tira de ficar em cima de mim, Zé Fia. Tira de ficar em cima de você. Vou embora. Eu vou embora. Eu vou... Vai pra onde? Gente, como que faz pra sair? Eu quero sair daqui. Gente, eu tô bugado. Alguém me ajuda a bugar pra cima? Não tem como. Tem sim, ó. O Loco tá no banheiro, tentando fugir. Alguém me ajuda a bugar aqui pra cima, bugar? Qual que faz pra bugar? Eu quero sair. Sobe. Sobe. Como que faz? Alguém buga. Ah, que é isso? Aê, bugou. Eu consegui. Consegui, consegui, consegui. Eu também. Também. Todo mundo conseguiu, 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 conseguiu. Todo mundo. Agora eu tenho o suquinho. Agora a gente tá aqui em cima. Aê. Olha onde eu venho. Olha onde eu venho. Vê onde eu venho. Olha onde eu venho. Ô, Niki. Oi. Deixa eu dirigir o carro. Eu tô dirigindo. Niki. Seu gato vai comandar. Eu quero dirigir. Eu que tô dirigindo. Dá licença. Bip, bip. Bip, bip. Pare de buzinar. A cama agora é minha. Agora a cama. Agora a cama é minha. Não, não. Não tem como voltar, não. Não gostei. Agora esse daqui eu acho que eu vou gostar mais. Olha aqui, ó. Ó, gente, olha que engraçado. Eu tava em cima e eu dormi. Olha aqui, gente. Eu entrei pra dentro do carro. Eu buguei. Acorda. Eu buguei, gente. Até. Quando nós entramos. Gente, como é que eu entrei bugado? Eu entrei bugado. Abre uma porta. Não, eu quero sair agora. Eu quero sair porque eu quero... Aqui. Não, gente, eu quero voltar agora porque esse carro... É minha cama. Não, gente, esse carro aqui ele é bugado. Vem cá que eu vou mostrar. Ele é bugado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse carro aqui é... Alguém tortou. Ele tá torto. Alguém tortou a caçamba. Vai entrar e vai entrar e ir pra fora. 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 Eu não quero entrar e ir pra fora, não, gente. Eu quero subir. Como que sobe? Eu quero subir. Sim, quem tá dirigindo? Ah! Não gostei, não. Gente, eu vou fazer agora uma coisa pra poder vir aqui no meio. Olha só. Agora eu tô dirigindo. Agora eu não divido agora o controle, não. Não adianta pedir que eu não divido, não. só um. Fim, Fim! Nick, o que você vai fazer com isso daí, Nick? Para! Nick, para com isso. Nick, tira. Nick, para! Não! Para, Nick. Você tá fazendo em mim, Nick. Para! Nick, não aperta o botão. Eu vou apertar, hein. Não aperta o botão, Nick. Não aperta. Aperta, aperta! Não aperta, Nick, não. Ah, é. O Nick tá comprando coisa. O Nick, eu comprei também, viu, Nick? Olha aqui, agora eu uso, tá, Nick? Eu uso, tá? Não uso, né, não? Eu uso, Nick. Olha, você tá pra fora. Gente, olha que engraçado. Olha, dá pra pisar. Dá pra pisar, olha que engraçado. Esse aqui dá pra pisar. Vamos ver se a gente consegue desentortar o nosso caminhão. Tá pra andar pisando, fazer uma caminhada. Tá que eu pisando nessa, porque se não fosse andar pisando, você ia andar voando e todo mundo anda pisando, porque se você anda pisando, é passarinho, passarinho que não anda pisando, anda pulando. Tá pra ser com o seu gatinho, com o seu gatinho, gatinho. Sofia, você agora tem muito gato. Você tem gato aqui do seu lado na bolsa, você tem gato na sua frente, você tem gato na sua cabeça, você tem gato daqui a pouco, daqui a pouco, você vai ter um gato até debaixo do seu pé. É, Sofia, tá muito... Mentira. Gente, olha que agora eu vou vir bem aqui pra desentortar o carro. Vamos tentar desentortar o carro aqui. Que bom! Vai vir embora. Eu falei pra empurrar, não foi pra ficar tentando entortar, não. A gente tem que desentortar e não desentortar mais. Vai, entorta. Empurra ele pra fora. Não! Vai empurrar! É pra desentortar ele, gente. É pra empurrar tudo, não. Não, gente, é pra desentortar, tchau. Deixa o lado. Vai, empurra. Desentorta, vai, desentorta. Não é. Tá todo mundo, gente. O que eu tô fazendo? Eu tô aqui dentro. Eu tô aqui dentro. Empurra, não. Ah! Ah! Empurra! Tá bom, vamos fazer empurrar, empurrar forte agora. Vai, empurra. Vai, vai, empurra, empurra, empurra. Empurra forte, vai. Aqui, ó. Pugou! Ah! Caiu! Caiu! Gente! Alô? Alô! Picozei carrinho! Agora só tem esse daqui que eu vou te dirigir. Vão! 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 Aquele carro era uma lata velha, né? E eu vou mostrar pra vocês uma outra lata velha aqui, ó. Esse carro aqui é uma lata velha também. Outra? Só que ele ainda tá uma lata nova. Só que eu vou bater e ele vai virar uma lata velha. Fica olhando. Esse carro tá antigo. Gente, dá licença que eu vou acelerar o carro. Dá licença. Mãe, acelera! Gente, o carro tá querendo andar. Pera um pouco, é porque tem que soltar o freio de mão. Como faz pra soltar o freio de mão? Não sei como acelera o freio de mão. Empurra o carro. Empurra! A gente empurra. A Mandinha não sobe em cima dele. Não, você não amassa, Mandinha. Amassa à frente. Capão! Abrimos o capô do carro. Vocês estão quebrando o capô do carro. Estão quebrando o carro, gente. Não! A gente está ruim, gente. A gente, vocês estão mais fortes que o Hulk. Estão quebrando o carro. Para! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? A tromba bate-bate. O que você tá fazendo o carro virar uma lata velha, Nath? Você não quer ver esse carro. Aí não vai ter mais como andar. Ele ligou. Ai, gostou. Está quebrando para andar. Gente, vocês fizeram agora o motor. Não quer andar mais direito. Vocês fizeram quebra-quebra. Agora não. Agora está andando. Você foi soltando a rua. A Sofia está reclamando fumaça no carro. A Sofia está reclamando fumaça. A fumaça está indo para você. A Sofia está indo para você. Ai, deve ter minha cara. Não quer mais esse carro, não. Esse carro é uma lata velha. É para onde anda, Lorde? Esse carro é uma lata velha. Eu não quero mais. Não quero mais. Eu vou fazer um outro carro agora. Eu quero um outro carro. Esse aqui é uma lata velha. O outro carro é uma lata nova, tá bom? Uma lata nova. Acelera! Está lento, Lorde. Parece uma lesma. Não parece lesma, não. Está muito lento. Não parece lesma, não. Eu vou resetar. Deixa eu quebrar um pouco para ir um pouco mais rápido. Todo mundo reseta que eu vou pegar um outro carro porque eu não gostei desse carro. Eu vou pegar um outro carro. Todo mundo reseta. Eu vou pegar um outro carro que é uma lata nova. Aqui, ó. Esse aqui é bonito. Esse? Esse aqui é bonito. Nath, você está fazendo a trombada de novo, Nathie? Está quebrando. Tenta lembrar. Quando faz a trombada, ele bate tudo. Pode ir, carro. Pode ir, pipi. Olha a Sofia ali. Por aí, não. O que é isso? Olha o que você fez, Sofia. Eu estou falando a língua porque você bateu. Erra para o carro. Gente, a roda ainda está girando a roda. Olha lá a roda. A gente empurra o carro. Aqui no chão mesmo. A gente tenta desvirar ele. A gente tenta desvirar porque eu não tenho mais carro, não. Tenta desvirar, vai. Aê! Aê! Eu quero, dá para andar ainda. Quem foi que conseguiu desvirar ele? É forte, né? É forte, né? Sim. A Mãe, você está do lado, você importa agora. Eu estou. A Nath pega um carro e segue a gente, tá bom, Nath? Tá bom? Tá bom. Porque só cabem quatro pessoas nesse carro. Tem um avião ali atrás. Estou vendo? Avião? Ali. Aonde, Niki? Aonde? Ali atrás da coisa de areia. Ali. Eu quero. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Lá água. Um avião? Isso. Tem um avião lá de verdade, um avião de verdade, né? Vai reto. Gente, é um avião de verdade, não é de verdade avião, não é? É. Aham. Gente, eu quero um avião. Eu quero um avião. Porque o avião é mais legal que o carro, né? Olha que avião. Tem vários aviões. É, avião. Um pequenininho. Eu quero o grande. Eu quero o grande. Não dá. Eu quero o grande. Sai. Eu quero o grande. Eu quero o vermelho. O cinza é meu. O cinza é do meio é meu, eu falei primeiro. Eu falei do carro. O cinza é meu, eu falei primeiro, o cinza é meu. Nossa, o cinza é meu. Sai, mandinha. Sai, mandinha. Não. Sai, mandinha. O cinza é meu, o cinza é meu, o cinza é meu, o cinza é meu, o cinza é meu. Não tem como não, eu vou nesse aqui, nesse branco é meu. O branco é meu. O branco, 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 o branco. Ah, tá aqui, eu tô aqui. Ah, você tá preparado. Não funciona. Ah, mandinha. Ele funciona. Ele funciona. Deu. Ligando o motor. Acelera o motor. Pera, pera, pera que eu vou ligar o motor, tá bom? Pronto. Liguei o motor. Eu acendi a luz daqui. Tô chegando. Pronto. Motor, motor ligado. Motor ligado. Acelera o motor. Qual que é a zeleira? Acelera a roda aí. Vai, empurra, empurra. Empurra. Eu nem queria ser piloto de avião mesmo. Tô bugado. Ai, tô bugado. Ai, não gostei. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri